Sexto! E o decreto animal em homenagem a Lea Oliveira agora também está no nosso canal toda sexta a partir das 6 horas. Então pode me denunciar por crime ambiental, porque hoje eu vou depenar o Sabiá. Você pode me chamar também de morcego, porque hoje eu vou entrar numa caverna. Eu acho bom também você gostar de onça, porque hoje você vai conhecer a pintada. Porque eu não sou um bagre, mas hoje se chegar perto demais da minha boca eu vou comer. Então vem com o bonde dos bem dotados da natureza, com a baleia azul, o elefante, a craca, a lesma banana, porque será? Eduardo Lira, também conhecido como Kid, Mickeyzão Terror das Jibóias, eu e ele. Animalha!